Olá, meu nome é Gui Bonfim. Nessa edição da Sabores da Semana, eu vou ensinar vocês a incrementar a sua sobremesa de Páscoa. Como? Nós vamos pegar um ovo de Páscoa de chocolate branco e vamos rechear com uma mousse de frutas vermelhas. Você vai ver, vai ficar bem diferente e super charmoso. Vamos lá começar? Para começar a fazer essa mousse, eu vou separar a clara da minha gema para fazer o merengue italiano. As claras estão separadas, vamos agora para a calda. A proporção vão ser três xícaras de açúcar para uma de água. A calda já começou a ferver. Quando você perceber que ela ficou transparente, vamos contar uns cinco minutos, que vai ser o tempo dela estar no ponto para nós jogarmos o nosso merengue. Caso você tenha na sua casa um termômetro culinário, é importante que ela chegue a 113 graus. Enquanto isso, eu vou bater as minhas claras. A calda já está no ponto que eu quero. Cuidado que ela está muito quente. Eu vou desligar o meu fogo e vou colocar aos poucos na minha clara que está batendo. O meu merengue já está pronto. Ele está bem firme. Bateu durante uns 15 minutos. Eu vou pegar uma tigela grande e vou misturar com os meus outros ingredientes. Eu tenho aqui o meu creme de leite já batido. O creme de leite batido vai ajudar a mousse a ficar mais leve. Eu vou dar uma misturada no meu merengue e no creme. Eu tenho aqui a polpa de frutas vermelhas, que você pode trocar por uma polpa de maracujá ou mesmo pela mesma quantidade de chocolate derretido e fazer uma mousse de chocolate. Misturei bem a minha polpa. Agora eu vou rechear os ovos. Eu terminei de rechear os ovos. Agora eu vou colocar ele na geladeira para a mousse ficar mais firme. Você pode deixar ele até a hora de servir ou você pode tirar um pouco antes para colocar a sua cobertura. Aqui eu escolhi usar um mix de frutas vermelhas para combinar com a nossa mousse. Mas você pode usar raspas de chocolate ou alguma outra fruta da sua preferência. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da sobremesa. Saibam que você pode trocar o sabor do recheio, o sabor da casca do ovo, fazer como vocês mais gostarem. Muito obrigado e Feliz Páscoa para todos vocês!